Música Meu filho Quero que todo mundo aqui veja, pai Que eu não preciso de nada seu Nem da roupa Você não vive jogando na minha cara que me deu tudo? Pois bem Eu não quero mais Eu não preciso, pai Vá para seu quarto Você não vai mais mandar em mim, pai Como você tem feito desde que eu nasci, não vai mais Como você faz com a minha mãe Como você faz com os seus irmãos Com a família toda É o grande patriarca, né? O homem que se preocupa com todos Que mentira, pai Você só pensa em si mesmo e no dinheiro Na sua cabeça, pai Na sua cabeça tudo é transformado em cifrão Mas pai, por favor, pai O dinheiro destrói as pessoas O dinheiro só traz infelicidade É fácil para você falar Você tem tudo o que quis Queria um carro novo Comprei um carro novo e você Vendeu Não precisa mais se importar comigo, não Se preocupe com os pobres Eu dou emprego às pessoas Porque precisa de funcionários, pai Para ganhar mais dinheiro ainda Mas e para as outras pessoas? Aquelas que não têm nada Por que você não dá nem as sobras, pai? Nem os restos da comida? Não, não Comida não Comida custa dinheiro E você não pode perder um centavo nunca Eu quero ajudar as pessoas, pai Eu quero Eu quero que o mundo seja melhor Eu quero que o mundo seja mais feliz, pai E o mundo pode ser melhor Sim Pode Você quer é se exibir Você quer é se mostrar como um santo Para todos Como esse São Francisco de Assis É isso? Mas você quer isso da boca pra fora Você quer falar Mas fica no bom e no melhor Pai Quem é você Para falar de São Francisco de Assis? E quem é você? Para me afrontar assim, seu responsável? Você é um responsável E você É um egoísta Você é um tirano Você realmente acha que eu tenho que ser eternamente agradecido por tudo aquilo que você me deu? Sabe uma coisa, pai? Na verdade Na verdade é o que eu sou Mas eu não tenho que ser agradecido por aquilo que você não me deu Tô falando de afeto Você me deu? Amor de pai Cadê ele? Não tô vendo nenhum aqui, não Você, pai Você nunca parou pra pensar se eu sou feliz ou não? Nunca Você nunca se preocupou comigo de verdade? Você nunca, pai Você nunca me deixou falar E quando eu tentei Você nunca me ouviu? Pra que, Helena? Você não ouve ninguém, pai Pra você A vida das pessoas não importa Você não enxerga Ninguém A sua volta Ninguém Porque no seu mundo, pai No seu mundo só cabe você Você e o seu dinheiro Você e a sua ganância Você 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 Os outros não contam Os outros não existem Aqui? Ninguém conta Ninguém conta aqui não, hein? Porque Pai 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 Meu pai Você não tem amigos, pai Você só tem interesses Você não tá dando uma festa, meu pai Você tá imaginando quantos negócios Você pode fechar-se a noite Quanto dinheiro mais Você pode ganhar Eu levo ele pra cima Eu levo ele pra cima Você não precisava fazer esse espetáculo ridículo Em frente de todos Pra quê? Eu só quero viver, pai Eu quero viver com liberdade Sem essa Sem essa sangria desatada Essa loucura Essa loucura pra ganhar dinheiro Eu quero viver com simplicidade Esse dinheiro Esse dinheiro sujo Dinheiro sujo É dinheiro todo Dinheiro é todo Dinheiro meu que eu te tentei Que ganhei Feliz do mal Por quê? Por quê?